Eu durmo bêbado e acordo pra beber E a culpada disso tudo, a culpada foi você Faz mais de uma semana que se foi e me deixou na solidão O bar da esquina é minha casa, o balcão é meu colchão Uma garrafa de cerveja, uma pitua com limão Seu Zé, o dono do boteco não aguenta mais ouvir esse modão Faz toque aí, seu Zé Em vez de você ficar pensando nele Volta pra mim, não faz assim, eu malgo a dizer Tu és minha fita, minha musa preferida, meu fracasso é você Se ela não voltar, eu vou continuar morando no bar Dormindo bêbado e acordando pra beber Faz mais de uma semana que se foi e me deixou na solidão O bar da esquina é minha casa, o balcão é meu colchão Uma garrafa de cerveja, uma pitua com limão Seu Zé, o dono do boteco não aguenta mais ouvir esse modão Faz toque aí, seu Zé Em vez de você ficar pensando nele Volta pra mim, não faz assim, eu malgo a dizer Tu és minha fita, minha musa preferida, meu fracasso é você Se ela não voltar, eu vou continuar morando no bar Dormindo bêbado e acordando pra beber Mas toque aí, seu Zé Em vez de você ficar pensando nele Volta pra mim, não faz assim, eu malgo a dizer Tu és minha fita, minha musa preferida, meu fracasso é você Se ela não voltar, eu vou continuar morando no bar Dormindo bêbado e acordando pra beber Pra beber Pra beber Aproveita aí, dá um joinha, ativa...